O rei, Jesus, o rei da glória Eu amo meu coração, eu amo meu coração Para que entre o rei, eu amo meu coração Eu amo meu coração, eu amo meu coração Para que entre o rei, eu amo meu coração Eu amo meu coração, eu amo meu coração Para que entre o rei, eu amo meu coração Olha aqui pra mim, eu tenho que dizer algo Jesus não está disposto a ir Até onde você estiver disposto a ir Se você disser pra Jesus hoje Pra mim está bom Jesus vai dizer, beleza Mas se você disser, eu quero mais Tem alguém que quer mais? Então digam pra Deus Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Seja cheio aí na porta dele Seja cheio, vem Transporte na porta, vem Transporte na porta, vem Transporte na porta, vem Eu quero mais 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 Eu estou pegando aqui e eu vejo uma geração sedenta Deus vai mudar a espória dessa geração Deus vai te usar para levantar uma geração caída Nós não podemos ser a geração que leva o coxo até a porta Nós somos a geração que leva o coxo até a porta dentro Esta glória O que está dizendo que tem prata ou que tem ouro? Mas tem um decenso a viver Deus vai mudar a vida 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 O que é que o nosso bem? Não faz me dizer só que sou eu O que é que o nosso bem? Meu sonho tem que se gostar O que é que o nosso bem? Não faz me dizer só que sou eu O que é que o nosso bem? Abre aqui um pouquinho Abre aqui um pouquinho A Bíblia diz que Deus desceu no jardim Mesmo depois de toda a falha de Eva e Adão Deus desceu Porque Deus não olha pra mim e pra você Como o homem da terra ouve O homem olha pros no canto Deus olha dizendo Eu te dou uma palma oportuna E Deus me trouxe aqui pra te dizer Cadê você? Amado ou amada a Deus? Ele tá dizendo Eu deixei o meu jardim porque te amo O pior não aconteceu com você porque ele te ama É verdade Glória a Deus E o Senhor tá te perguntando Cadê a primeira pessoa Aleluia Que deseja fazer uma aliança com Jesus Eu vou dar pra te ajudar O anado já está aqui Ele tá dizendo Te amo e não desisto de você E você vai dizer E você vai dizer Pastora, quem vai me ajudar? Quem me ajudou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo É por força? É não É pelo Espírito Aleluia Mas eu sei que tem pessoas que sabem Que precisam fazer uma aliança com Jesus Jesus te ama Quer mudar a tua história É pra te amar Ele tá dizendo Ele tá dizendo que essa é a marca dele Essa é a marca Essa aqui é coragem Corajoso não é quem fuma grávida Cheira grávida ou fuma cenário de viagem Cheira cocaína ou fuma maconha Corajoso é quem vicina a Jesus Cadê a segunda pessoa pra Jesus? A trombeta vai tocar Você pode já ter ouvido em outros cultos As pessoas dizerem Jesus vai voltar Mas eu preciso te dizer Não é história de carochinha Jesus vai arrancar a igreja Tudo que tá acontecendo aí no mundo Não se assuste Assim cumprindo Mas Jesus tá dizendo Eu quero te separar Eu não te fiz pra você morar no inferno Eu não te fiz pra você morar em determinada Cadê a segunda pessoa? Eu sei que tem Já vou passar por machucar Mas você sabe que Jesus tá falando Eu vejo Deus quebrando o laço na vida de alguém aqui Eu vejo Deus quebrando o laço na vida de alguém aqui Eu vejo Deus quebrando o laço na vida de alguém aqui Glória a Deus O inimigo já tramou Os amigos já arquivetou A laço destruindo Mas o Senhor tá dizendo Eu trouxe aqui porque quero dar livramento Eu quero sair fora Eu quero o resto da rádio Mas Ele tá dizendo Eu não invato Eu invato Se você abrir ou ele Cadê a segunda pessoa pra Jesus? Cadê a segunda pessoa? Eu ouço uma voz que Ele fala aqui Porque tem dias que Ele fala aqui Tem dias que Ele fala aqui Quem já ouviu essa voz? Glória a Deus Ei, e Ele tá dizendo Filha, eu quero salvar Filha, eu quero resgatar Eu quero dar livramento Deus trouxe alguém aqui Porque o inimigo já traçou Mas o Senhor tá dizendo Eu sou Deus e vim pra mim Glória a Deus Você sabe a verdade que Deus falou contigo aqui hoje E quem está aqui também sabe a verdade Cadê você? Jesus tá falando contigo Pastor, eu não vou conseguir mudar Vai, vai que eu também mudei Jesus me ajudou Jesus me ajudou Jesus me ajudou Tem mais alguém? Cadê você? Pastor, eu tô no micro aqui Vem, mas se você sabe que Deus tá falando com você Não saia por essa porta Sem fazer a aliança Que Jesus te trouxe pra você fazer Glória a Deus Aleluia Chega de apanhar do mundo, né irmãos? Chega de apanhar do mundo Aleluia 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 Eu lembro Quando eu acertei Jesus Eu apanhei tanto Que a única preocupação Ia acertei Jesus Na minha casa Que isso eu não perco mais Chega